Nas mãos o movimento, em cada volta os passos que se perderam, nas rodas o retorno da mobilidade que tanto faz falta. Os números são assustadores, 12 mil pessoas por mês vão parar em uma cadeira de rodas, a maioria das vítimas mulheres que se envolveram em acidentes com motocicletas. Hoje nós estamos aqui na única fábrica do Brasil que produz equipamentos diferenciados, são cadeiras de rodas monobloco ativas. O nome pode parecer um pouquinho estranho, mas a gente vai conhecer um pouquinho mais desse mercado diferenciado a partir de agora. Vamos lá? A gente está chegando aqui na linha de produção, onde eu vou encontrar com o Pablo, que é o proprietário e está literalmente com a mão na massa. Olá Pablo, tudo bem? Tudo ótimo. A gente estava comentando um pouquinho sobre esse nome um pouco estranho, cadeiras de rodas monobloco ativas. O que seria isso, Pablo? Na verdade isso é uma nova nomenclatura que a gente andou estudando sobre uma forma do sítio novo para uma cadeira de rodas. Isso foi um trabalho que nós desenvolvemos na Suíça, a fim de buscar uma melhor forma de produzir uma cadeira mais leve, muito mais fácil para a pessoa ser ativa. O que significa? Ela entrar dentro do carro, tirar do carro e não precisar que outra pessoa auxilie para fazer esse tipo de trabalho. Mais leve quanto, por exemplo? Mais leve cerca das cadeiras normais serem 22 quilos, a nossa cadeira pesar em 7 quilos. Nós não produzimos equipamento, nós criamos sonhos para levar com a pessoa a ter uma atividade social muito melhor. Pablo, e como que é trabalhar com esse mercado? Porque a gente imagina que um deficiente, a partir do momento que recebe a notícia, passa por uma transformação de vida muito grande. Na verdade ele sofre um choque, um choque emocional, um choque físico. A perda do contato com o seu corpo gera um choque emocional que leva a possíveis depressões. Nesse percurso a cadeira de rodas entra como uma ferramenta de reabilitação. Nós estudamos um novo formato de assento, que é uma patente suíça que nós fizemos, que ela deixa a cadeira muito mais ativa, acelerando o processo de reabilitação da pessoa. Eu acredito que isso deve te trazer uma satisfação pessoal, em vista das histórias que você vê aqui. Estamos aqui para construir uma nova humanidade, os homens estão com falta de processos, de humanização, e a cadeira de roda é isso. A cadeira de roda é uma ferramenta que vai auxiliar em N fatores emocionais quanto físico para a pessoa que utiliza a dela. E a emoção? Bom, a cada história é uma coisa diferente. Longe da tecnologia das máquinas, há arte manual. Nos braços, a força e a agilidade que garantem a profissão. Após ficar em uma cadeira de rodas ao sofrer um acidente de moto há 10 anos, Djalma escolheu recomeçar, e o principal, ajudar. Eu passei na pele de ter que arrumar a minha cadeira e levar para uma pessoa arrumar, a pessoa cobrasse R$ 700 para fazer o conserto, e eu não tenho R$ 700. Então, eu tive que me virar para eu mesmo conseguir fazer alguma coisa na cadeira. Então, eu falei, poxa vida, por que não ter um lugar que pudesse ajudar as pessoas que não têm condições de arrumar? Teste Drive é ele mesmo quem faz. O fato de precisar todos os dias de uma cadeira de rodas, faz ele entender as necessidades de quem está na mesma situação. Pais que vêm aqui, nossa, quebrou a rodinha da cadeira de Djalma, será que tem como você arrumar para mim? Eu falei, deixa ela aqui, leva ele para o tratamento lá, que a hora que você voltar, ela vai estar pronta. Está pronto, entrega para ele, sai tudo feliz, vai embora. Então, isso aí é, esse é o pagamento, né, de poder estar, podendo ajudar os outros. O Djalma de hoje se descreve como nunca se viu. Para ele, todo ser humano tem forças e talentos guardados, prontos para serem descobertos. Eu acho que a deficiência ainda me ajudou a me conhecer mais do meu ser, do meu eu. Eu não sabia que eu conseguia trocar um eixo dessa roda, mas hoje eu sei, hoje eu consigo. Então, quer dizer, não tem limite não, para mim a deficiência não tem, não é barreira. Você encara como um desafio na sua vida? Com certeza, com certeza, e um desafio gostoso, um desafio com aquele sabor que eu quero mais. E aí